Oi pessoal, só pra fazer um esclarecimento. Gente, o álcool gel é importante para a higiene, ajuda a combater o coronavírus e muitos outros. Tem que usar e vale ter dentro do carro. O que eu quis alertar sobre os bafômetros era sobre a possibilidade de se ter um falso positivo. Mas isso só se o motorista tiver acabado de passar o álcool gel nas mãos. Ou seja, nesse caso, é só avisar o policial da Blitz e em cerca de dois minutos o álcool inalado já terá ido embora e não dará o falso positivo. E veja, isso é só uma possibilidade. Mas olha, a polícia está super preparada para esses casos. Não multa ninguém por causa de álcool gel. Apenas se acontecer, é só pedir para refazer alguns minutos depois e tudo vai dar ali negativo. Sobre os bafômetros vendidos no comércio, também podem dar falso positivo após o uso imediato do gel. Mas nesse caso, primeiro tem que lembrar que se bebeu, não dirija. A tolerância é zero. Nenhuma gota, ok? Então, reforçando, o álcool gel 70% produzido para as mãos mata sim o coronavírus. Então, não tenha dúvida. Pode usar sem receio de multa.